E vai continuar presa na Delegacia de Trânsito, a mulher que atropelou e matou um ciclista aqui em Curitiba, Raquel de Lima Oliveira, foi detida no domingo. Ela atropelou e matou Glaucio da Silva, de 44 anos, na BR-277, quando voltava de uma festa. Isso aconteceu num acostamento da BR-277. De acordo com os policiais rodoviários, ela a dirigia embriagada. A mulher foi autuada por homicídio culposo. Depois da audiência de custódia, o juiz Rubens Júnior decretou a prisão preventiva sem o direito de pagamento de fiança. Os advogados de defesa vão recorrer da decisão.